Daniel, então, comprometido, vou fazer o teste da barra aqui para o seu olhar. Essa é a Gold Cup, ela é de 30 a 50 libras. Coloquei uma carretilha minha aqui de meu uso, então tem a D50. E o drag dela está aqui na posição de Strike, que é a posição para ferrar o peixe no currículo. E esse outro drag aqui está bem fechado. Vou usar uma corretilha de 12 quilos que eu tenho aqui para fazer o teste da barra. Depois a gente vai começar a arrastar a doido e aqui nesse ponto a gente tem que começar a patinar. Pode ver que a cena da barra é bem bacana. A menina está patinando e a corretilha não sai do lugar, que é pesado nisso. Essa aqui talvez você já vai te entender. Está nova, está até com plástico. Não é Slick Bud. Aqui também é VA, quanto em cima quanto embaixo. Tem duas rodadas. Talvez vai atender o que você quer em vez do que você entra com dele. Tchau. 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 Tchau.